Mesmo no melhor relacionamento possível, você pode se magoar às vezes. E por mais que você ame alguém, às vezes você magoará essa pessoa. Não por querer, mas por ser humano. Acompanhe a resenha do livro, talvez você deva conversar com alguém. Quando a gente gosta muito de um livro, é até difícil fazer resenha. Eu dei este livro de presente para Wesley em 2022. Ele leu, gostou muito e disse que eu iria gostar. Eu li esse ano e amei. Acho que este livro reúne tudo o que eu mais gosto em um livro. Escrita fluida, conteúdo fundamentado, humor, reflexões que impulsionam uma vida mais significativa e histórias de pessoas que nos identificamos. É um livro relativamente grande, são 446 páginas, mas que em momento nenhum a leitura foi enfadonha. A autora é muito divertida. Se tem uma marca da autora, é que ela é muito divertida. Lori Gottlieb é psicóloga e compartilha um pouco da sua trajetória profissional até chegar a este ponto. E como o subtítulo já diz, este livro é sobre uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Depois de um rompimento com o namorado, Lori se vê em uma situação que ela precisa de ajuda psicológica. E depois de muito resistir, como qualquer um de nós, ela procura um psicólogo. Assim, ela compartilha a sua experiência como terapeuta e como paciente. E enquanto isso, é possível nos identificarmos e aprendermos sobre nossas próprias vidas. É um livro sobre terapia, então se você tem vontade de fazer terapia com psicólogo e até hoje resistiu, aqui você vai entender a importância e saber como funciona a dinâmica de uma terapia. E se você já está em processo terapêutico, este livro também é interessante, porque ele vai abrir os seus olhos para os mecanismos de defesa que você possivelmente pratica e que atrapalham o seu tratamento. E se você é psicólogo, vai amar ainda mais, porque é uma leitura que mostra a humanidade dos psicólogos. A Lori compartilha com detalhes a história de quatro pacientes. Resumidamente, o John, um roteirista que acha todo mundo idiota e ele faz terapia escondido da própria esposa. A Charlotte, uma jovem com problemas com álcool. Julie, uma professora universitária de 30 anos que descobre um câncer terminal após a lua de mel. E Rita, uma senhora solitária, idosa, que planeja se matar ao chegar aos 70 anos. São pessoas completamente diferentes, com problemas diferentes e que em algum momento é possível que você como leitor se identifique um pouquinho com cada uma delas. A paciente que eu mais me identifiquei foi a Julie. Eu sou muito sensível à finitude da vida. É um assunto que ocupa a minha mente e eu tento viver de certa forma como a Julie, aproveitando o tempo, tentando fazer a vida valer a pena, ainda que ela seja curta e nem sempre parecida com o que sonhamos. Os leitos de morte em si são geralmente uma mistura de remédios, medo, confusão e fraqueza. Por isso, é especialmente importante ser quem queremos ser agora. Tornar-nos mais abertos e expansivos enquanto podemos. No leito de morte, não dá tempo. E sobre a Lore na terapia, a Lore como paciente, foram cenas que me fizeram rir muito. Ela é muito engraçada. E gente como a gente, pra mim é cômico ver uma pessoa com todo o conhecimento sobre algo, não conseguindo colocar o conhecimento em prática. E eu não estou falando isso com soberba, não é algo que acontece só com psicólogos. Isso acontece com todos nós. Mudar não é algo fácil. O quanto de conhecimento que a gente acumula e nem sempre a gente coloca em prática. Psicólogo também é gente. E em meio aos sofrimentos psicológicos da psicóloga Lore, ela agiu como qualquer ser humano. A mudança e a perda andam juntas. O aprendizado mais importante que eu tive a partir dessa leitura foi algo que eu li primeiramente no livro Autocompaixão, sobre observar os sentimentos ao invés de julgá-los. Wesley fez a resenha desse livro, se você ainda não assistiu, assista. Não julgue seus sentimentos, observe-os, use-os como seu mapa, não tenha medo da verdade. Esse conhecimento tem sido muito útil pra mim, porque uma má educação emocional pode ter nos ensinado a reprimir nossos sentimentos. Mas o caminho saudável é observá-los e, a partir disso, aprendermos mais sobre nós mesmos. Quanto mais nós reprimimos algo, mais nós sofremos. Uma ideia que me chamou bastante atenção foi quando a autora falou sobre perdas, dor, sofrimento. Ela diz, Não existe hierarquia no sofrimento. O sofrimento não deveria ser classificado, porque a dor não é concurso. Mas sofrimento é sofrimento. Nós temos a tendência de ficar classificando o sofrimento. Mas sofrimento não é concurso. Ninguém vai receber um prêmio se tiver o maior sofrimento. Sofrimento é sofrimento. E é algo tão comum e certo em nossas vidas que nós precisamos aprender a lidar com ele. Tanto com o nosso próprio sentimento, quanto com o sofrimento das pessoas que nos relacionamos. Enfim, este livro mostra a importância da terapia para desobstruir ao máximo a nossa caminhada. Essa leitura traz uma visão de como é a terapia e como nós podemos desfrutar de vidas mais plenas quando nós nos abrimos para a transformação profunda e duradoura, não instantânea, guiada pelos profissionais das emoções. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, com sua terapeuta ou com aquela pessoa que você gostaria de incentivar a fazer terapia. Despeço com as palavras da Lore. Se você passa pela vida cheio de exigências, se não reconhece que o perfeito é inimigo do bom, pode se privar da alegria. Tchau!